Neste primeiro tempo o Brasil mexe na bola. Mazinho pra Dunga. E olha o Dunga cheio de moral. Tá na seleção do mundo, meu irmão. O Brasil prefere a cobrança rápida com o Jorginho. Dois na marcação. Ele faz bem a devolução. Voltou com o Dunga. Agora vem cruzamento. No capricho. Olha o gol! Pintava sozinho o Romário. Mas foi infeliz no toque de cabeça. Meteu na mão do goleiro. Surpreendentemente, Romário ficou sozinho, sozinho. Foi a grande chance do Brasil. Aí tocando o time italiano. Donadone cai lá pela direita. Ele é habilidoso. O Dunga tem mais força, mais vontade, mais valente. Dividido Brasil e Itália. Mussi. Só tinha dado um tempo aí a nu. Olha agora, hein? Olha o contra-ataque. Romário e Bebeto. Lá vão os baixinhos pra infelizar os italianos. Vai que é seu, Bebeto. Vai que é seu, Bebeto. Bateu pro Zá. Ele bateu mal na bola. Grande defesa ali, Tafarel. Se ele já falhou nessa Copa, agora tá recuperado e perdoado. Lá vem Brasil Dunga. Bonita abertura. Tem sido normal nessa Copa do Mundo. A devolução da gentileza. O Brasil botou fora pra substituição. Partiu o Romário. Bota na frente, Romário. O bandeira não deu. Vou me meter, mas eu acho que houve um erro. Porque quando a bola saiu, não estava, não estava perdoado. Aí o Romário vinha saindo, confundiu. Mas mesmo assim, o bandeira não deu. A FU já teve que entrar no lugar do Jorginho. Dunga mexeu pra Mazinho. Romário tocou pra trás. Dunga de novo. Aí Mazinho. Outra vez Dunga. O capitão brasileiro olha. Enfia na frente pra Mazinho. Isso, claro. O nozelo direito está mancando. É outro jogador que me parece dúvida. É perigoso no apoio pela esquerda. Berti. Maldini e Bebeto vai pra cima dele. Olha como conhece, como sabe o Maldini. Dunga. Grande Dunga. Mazinho. Pra Bebeto. Bebeto tá na área. O mesmo acontece com o Romário. Chegou pra Dunga. Voltou bem. Lá vem Brasil. Bebeto. De falta. Torcida grita Brasil, Brasil. Porque sente que o momento é bom para o Brasil no final do primeiro tempo. Aí Dunga recebe. Todos se mexem na frente. Chega o Prusinho. A proteção. Toque pra Dunga. Tá jogando demais o Dunga. A Itália tenta a jogada pela direita. Dona Dona é outro jogador habilidoso. Zinho dá o combate. Dunga chega na bola. Mas que coisa, Dunga. Dunga se estica mais um. Mas é um leão. Ele, Mauro Silva. Parece que a perna deles estica. Que o corpo cresce quando eles vão pra partir pra fazer o corte de um lance. Aí já sai ele jogando ali atrás. Faz o toque no meio pra Romário. Meteu pra Bebeto. Tabela com Romário. O Brasil corta mais uma. Aí não pode dar espaço. Dunga. Às vezes parece que ele é três. Aí o Brasil tocando ali atrás. Márcio Santos. Romário. Ajeitou bem com Dunga. Outra vez Romário. Saiu da marcação. Roberto Bajo. Dunga. Quando ele pensou já era. Aí Cafu tenta o lance. Ele e o Massaro. Na saúde levou vantagem Cafu. Faz o toque pra Dunga. Tenta inverter. Faz um longo. Olha só o lançamento do Dunga. Quando imaginar que o Dunga ia fazer um lançamento de 60 metros desse. Tentativa de Romário. Ele só quer jogo com Bebeto. Ele sabe que o caminho ali no meio. Na velocidade dos dois. Dunga gigante ganha mais uma. Dunga faz o lançamento pra Romário. Saiu o goleiro. O Paluca dá de bico pra qualquer lado. Tudo parado ali no banco de reservas do Brasil. Ninguém no aquecimento. Todo mundo torcendo. Romário. É a pressão brasileira. A Itália fica atrás. Armada. Pra sair no contra-ataque. Ótimo. Pass pra Bebeto. Campeonato no futebol mundial. Pra ver quem manda de verdade no futebol. Dunga outra vez. Rasga por baixo pra fazer o corte. Abusouzinho. Assim você complica lá atrászinho. Chega Dunga. Joga sério. De qualquer maneira. Isso. Mostra pro Zinho como é que é. É hora de arriscar tudo? Não. Eu não botaria tudo no jogo não. Essa é a jogada. Do segundo tempo. Mas foi por aí o terceiro gol contra Holanda. Foi por aí o gol contra a Suécia. Olha a abertura. Pra Cafu lá pela direita. Acredito em você. Zinho vai pra cima dele. Puxou com Dunga. Ficou mais difícil. A enfiada de bola. Chegou. Foi empurrado. Ali pediu empurrar o Mazinho. Ele chegou um pouco atrasado na enfiada de bola de Dunga. 38,50. Olha a repetição aí. E aí o Dunga. Aí o Dunga. Mazinho. Cafu. O Brasil prende bola no ataque. Fica também administrando porque sabe que pode ter, que deve ter a prorrogação pela frente. Aí o Branco. Mas arrisca mais o time brasileiro. O juiz não quis se complicar. O juiz marcou a falta de Massaro em cima de Márcio Santos. Vem. Romário. 2,40 minutos. Aí Mauro Silva. Faz o toque com Dunga. Cafu parte aqui pela direita. Ele olhou. Preferiu o lançamento pra Romário. O baixinho partiu. Chegou antes da marcação. Ele sempre busca jogo com Bebeto. Daí pro Zinho. No meio da área. Tenta se brilhar de lá pra cá. Pediu a falta. O juiz não deu. Sobra de Dunga. Cafu aberto. Enfiou pra Cafu. Lá vem Brasil. Cruzamento. Agora vai. A chance ainda. Chegou rasgando em cima. Do palhão. O Bebeto perdeu. Arrimo vem chegando. Tocou pra Dona Doni. Dunga vem na marcação. Branco também. Dunga dá duro. Deu duro o Dunga. Toma dele. Insiste Dunga. Toma Dunga. Puxa Dunga. Leva a bola Dunga. Aí o Dunga. Agora eu quero saber no lugar de quem que ele vai. Eu não consegui ainda decifrar aqui em quem é que ele vai botar o lugar. Vamos Cafu. Vamos Cafu. Insiste Cafu. Tocou. Romário tenta fim. Então Cafu tinha que ter chutado. Aí Dunga. Bota a pressão Dunga. A enfiada pra Bebeto. Já fica cansado sem condições. Parte o Maldini. Dunga. Valente. Leão. Gigante. Dunga. Toma mais uma. Pro Viola. Daí pro Dunga. Romário abriu. Agora teve espaço. Tenta a enfiada de bola pra Cafu. Meteu comprida. Que bola pra Cafu. Faz a finta nele Cafu. Acredita Cafu. Vai pra cima. Entra o cruzamento e fica com o escanteio pro Brasil. Mas que bola que o Dunga enfiou. Nós vamos chegando ao final do tempo regulamentar. Vamos ficar por conta do senhor Sandor Poo. Dunga descola outro lançamento preciso. Lá vem Cafu. Cruzamento. do Palhu, aquele macho todo que cruzou. A Itália bateu quatro pênaltis. Fez dois. O Brasil vai tentar chegar ao terceiro na cobrança de Dunga. O capitão ajeita com carinho. Ajeitando o Dunga. Ele e o Palhu. Partiu o Dunga. Pé direito. Bateu. É gol. É gol. Brasil. Gol. Do Brasil. Brasil. Do Dunga. Bota o Brasil na frente. O Brasil tem três. A Itália tem dois. Todos acenam pra Tafarel. Bajo contra Tafarel. Bajo contra Tafarel. Jabbio. Tchau.